Aqui está a vovó Neuza coordenando a rapaziada arrancando lenha. Isso está sendo liderado pela vovó Neuza. Não, isso aí não. Isso aí tá? Isso aí tá, Badri? Não, isso aí não tá, não. Não, isso aí não tá, não. Foi combinado, não? Isso não foi combinado. Foi combinado, vovó? Eita, parece que tá aparecendo a sanção, ué. Não, não tá, não. Aqui, ó. Isso aqui está... Ali mais lenha. Coordenado pela vovó Neuza. Neuza para trazer lenha. Né, vovó? Vamos trazer lenha. Para colocar aqui o nosso acampamento aqui na roça, não é não, mano? É isso aí. Estamos aqui na roça, acampando. Olha só. Aqui. Aqui, mano. Ó, ó, ó. Diego. Aqui, ó. Aqui, ó. Oi, Diego. Aqui, ó. Vai, não. Aqui não tem fim, não. Aqui, ó. Ali tá as crianças ali, não deixando a piscina encher. As crianças não tá deixando a piscina encher. Ali está o Ferraz. Vindo, andando. Ali tem uma fofoca ali dentro daquele negócio ali, ó. Ali tá rolando uma fofoca liderada pela Rejane. Ali tá uma fofoca liderada pela Rejane. E a vovó tá liderando trazer as madeiras, lenha. A vovó tá liderando esse negócio aí, ó. E a vovó tá liderando esse negócio aí, ó. E a vovó tá liderando esse negócio aí, ó. E a vovó tá liderando esse negócio aí, ó. E a vovó tá liderando esse negócio aí, ó. E a vovó tá liderando esse negócio aí, ó. E a vovó tá liderando esse negócio aí, ó. E a vovó tá liderando esse negócio aí, ó. E a vovó tá liderando esse negócio aí, ó. E a vovó tá liderando esse negócio aí, ó. Obrigado.